Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, é Thiago Aguiar aqui, Mobile Developer e vamos continuar com a nossa série do curso de Java E nesse vídeo eu quero te explicar um dos fundamentos mais importantes aqui das palavras privadas que tem dentro do Java Que é a palavra static, tá? A gente já brincou com algumas coisas aqui desde o começo do curso, a gente já utilizou o método main A gente já utilizou as nossas classes com algumas funções estáticas E a gente já criou alguns objetos aqui que não são estáticos Então vamos lá, o que é esse tal desse estético que a gente coloca em todas as funções E cada posição que você coloca, na classe tem um fundamento, no método tem outro fundamento E na variável possivelmente vai ter um outro fundamento, tá? Mas é a mesma palavra e eu quero te começar explicando sobre os métodos que é a sua grande maioria, 90% dos casos que você vai usar Então vamos lá Antes de começar a explicar a estática eu tenho que reforçar o fundamento de orientação a objetos Então o que é uma classe e o que é um objeto? De novo, a classe é um molde responsável por criar múltiplos objetos Então por exemplo, se você quiser criar um botão com as bordas arredondadas e o fundo verde Ou um botão sem bordas arredondadas e o fundo vermelho Os dois são botões e esses dois botões vão surgir a partir de um molde Esse molde é a sua classe, tá? Da mesma forma como a gente tem aqui usuários, né? Então se você tem no seu banco de dados, no seu sistema, 30 usuários Você simplesmente precisa de uma classe usuário E essa classe usuário vai ser responsável por instanciar Por gerar objetos do tipo usuário com as propriedades diferentes Da mesma forma como a gente fez nas aulas passadas Então se eu quiser ter, por exemplo, no meu banco um usuário Que seria o user A com o nome Thiago e o sobrenome Aguiar E depois eu criar um usuário número B Usuário B com o nome, por exemplo, César Aguiar Então a gente vai ter dois objetos, tá? Que saiu a partir de um molde A diferença é que as suas propriedades são diferentes Aqui o primeiro nome é uma coisa Aqui o primeiro nome é outra coisa, tá? E o segundo nome também poderia ser diferente ou não Então, de novo, uma classe nada mais é do que um objeto vivo no seu sistema De uma forma de a gente trazer em existência algum problema do mundo computacional Para resolver no mundo computacional E eles são surgidos, eles são instanciados, são criados a partir de um molde que é a classe Beleza, então esse é o fundamento básico de orientação a objeto Todo objeto vai ter propriedades Que a gente já declarou aqui duas propriedades do tipo string, que são textos E a gente criou a propriedade primeiro nome, último nome E a gente também tem comportamentos, né? Mudança de comportamentos, que são métodos que alteram algum valor, alguma lógica Tanto método de alteração, método setter Ou método getter, que são métodos que buscam informação de um objeto Tá? Então, esses métodos, eles não são estáticos Por que que eles não são estáticos? Porque são métodos responsáveis por aquele único objeto Então, o que que eu quero dizer? Vamos lá Se eu tenho um usuário A, e eu pego o usuário A e dou um set first name E troco o nome do primeiro usuário para João E depois eu tento imprimir usando o system.alt.println Uma variável chamada de primeiro nome, que eu vou declarar aqui Vou declarar aqui uma string chamada de first name Recebe o user A.getFirstName Vamos imprimir essa instrução aqui O que que eu estou fazendo? Eu estou trocando a propriedade do usuário A E depois eu estou pegando a propriedade que eu troquei e imprimindo Então, eu imprimi aqui João, certo? Então, beleza, eu já fiz o setter, que eu já troquei a propriedade Já fiz o getter para eu buscar a propriedade Então, esse método aqui, ele pertence a esse objeto Então, esse método, ele vai alterar o comportamento somente desse objeto aqui Do user A Se eu quiser trocar o comportamento de um outro objeto Eu tenho que ter um outro objeto vivo Como o user B Que é o usuário César que eu falei E aí eu vou trocar o user B .setFirstName Para Fábio E vou tentar imprimir aqui A propriedade do user B Então, aqui vai ser o user B Aqui é o first name user B E aqui eu vou imprimir first name user B Tá? Então, o user A continua funcionando E o user B também continua funcionando Porque o método é responsável por trocar a propriedade do objeto corrente O objeto vivo Agora, quando a gente tem uma propriedade estática Essa propriedade, ela não altera o comportamento do objeto vivo O static, simplesmente, é como se fosse um método da classe É um método compartilhado, vamos dizer assim, em todos os objetos Vou te dar um exemplo Vamos criar uma variável aqui Para ficar mais claro Vamos criar uma variável aqui privada Inteira Chamada de count De contador Tá? E aí eu vou fazer o seguinte Vou criar um método setter Public void set count Vamos passar o número inteiro E vamos guardar na variável do objeto usando o dis Então, este objeto corrente, dis, esse objeto vivo Ponto count, que é a variável que eu declarei do objeto Recebe o valor que veio do parâmetro E depois eu vou fazer um getter para ele Public, o retorno é um inteiro Get count Não tem parâmetro, porque é um método de retorno Eu vou dar um return O valor armazenado do objeto Tá? E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir a tela só para você enxergar aqui o fundamento Só para a gente ter as duas visões iguais aqui Deixa eu pôr aqui Aqui, aqui eu vou trocar aqui Para abrir o usuário Não, pode deixar do lado esquerdo aqui Então, vamos lá Eu vou criar o usuário lá Vou chamar ele de Thiago Vou chamar ele de César Só para a gente ter os nomes corretos aqui E a gente não se perder Então, vamos lá Tirei dois usuários, tá? Aí eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar o usuário do Thiago E vou dar um set count como 1 Depois eu vou pegar o user César Vou dar o set count como 1 também Não, como 2 Vou pôr 2 E aí eu vou imprimir o Thiago.getCount E vou imprimir o César.getCount Vamos rodar esse código aqui O que ele vai imprimir? Ele vai imprimir 1 e 2 Por quê? Porque eu só estou trocando o comportamento Deste objeto aqui Tá? Se eu for fazer uma adição Vamos começar esse número aqui como 0 E aí cada vez que eu chamar o set count Eu vou pegar o valor do count Recebe o valor atual Mais o valor que eu passei Tá? Então eu vou sempre somar os valores que eu passei Então aqui eu vou chamar o set count 3 vezes E aqui o César eu vou chamar 3 vezes o 2 Vamos imprimir para ver o que aparece Aqui apareceu 3 e aqui apareceu 6 Por quê? Porque no usuário do Thiago Toda vez que eu chamo o set count Ele incrementa o número 1 no meu contador E aqui no César eu incremento o número 2 no contador Então aqui ficou 2, 4, 6 E aqui ficou 1, 2, 3 Certo? Então beleza A variável count pertence somente ao seu objeto Toda vez que eu dou um add Toda vez que eu incremento esse valor com mais 1 Ou com mais a propriedade que eu passar Eu só estou mudando a propriedade daquele objeto Porque a variável count pertence a ele Porque ela não é estática Então quando eu coloco essa variável aqui como estática Coloquei ela como estática Tá? E aí se eu rodar de novo, o que acontece? Você vai ver que os números vão ficar diferentes Ficou tudo 9 Por que ficou tudo 9? Porque a variável Quando ela se torna estática Ela pertence à classe E como ela pertence à classe Ela pertence ao molde Esse valor é compartilhado em todos os objetos Então por exemplo Aqui ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Então tanto o usuário Thiago quanto o usuário César Tem o seu contador como número 9 Tá? Porque eles estão compartilhando essa mesma variável Essa variável ela pertence aos dois usuários Por que? Porque ela foi declarada como estática Então quando a gente tem uma variável estática A gente não precisa de uma instância viva de um objeto Para trocar a sua propriedade Eu posso declarar o método dele como estático também Tá? Eu vou declarar essa variável estática E automaticamente o diz vai parar de funcionar Opa! Por que o diz parou de funcionar? Porque o diz é uma referência ao objeto vivo Então como essa variável pertence à classe E não ao objeto Seja ele qual for Eu não tenho mais referência do diz E se diz não existe mais Então eu simplesmente vou incrementar o valor atual Do contador com o valor que eu passei aqui Vou chamar ele de C para não confundir Tá? Então o C vai incrementar com o valor que está aqui Então agora eu não preciso mais de um objeto vivo Para chamar esses dois métodos aqui Eu posso passar direto a classe user Passando a classe user Eu vou concatenar e eu vou incrementar esse objeto Vamos fazer aqui de novo E vamos tentar imprimir agora Continua o 9 Certo? Por que? Porque esta variável pertence à classe user Então todos os objetos que saem do molde user Ele vai ter essa propriedade fixa, única, anexada Me dê um exemplo onde a gente geralmente pode usar isso Por exemplo, se a gente abrir a classe math Que é de matemática do kit do Android A gente pode ter aqui Por exemplo, a variável pi A variável pi é uma variável estática Então o pi nunca muda O pi é esse número aqui Então automaticamente é uma variável estática Que já tem um valor compartilhado Em todos os objetos A mesma coisa vai acontecer aqui com o nosso objeto user Imagine que essa variável seja um contador Eu vou chamar de count ainda Mas aqui no construtor Eu vou sempre dar um count Recebe count Mais um E eu vou tirar o static aqui Tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou instanciar esses dois objetos E vou imprimir o count E vamos ver o que vai aparecer aqui Apareceu dois Se eu instanciar mais um aqui Vou colocar aqui o João E continuar imprimindo Tanto aqui pelo usuário Quanto do César Vai imprimir três Por quê? Porque a variável estática É uma variável compartilhada É uma variável que pertence à classe É uma variável da classe Tá? Então como ela é uma variável da classe Todos os objetos que saem dessa classe Vão compartilhar a mesma propriedade Diferente de se eu tivesse Não colocado ela como estática Se eu imprimir agora Você vai ver que o valor vai ser diferente Vai ser um Por que vai ser um? Porque mesmo que eu tenha instanciado O usuário João aqui E o usuário César Automaticamente cada objeto Tem o seu contador único O seu único valor de contador Então quando a gente deixa Uma variável estática Ou um método estático Ela pertence à classe Então por isso que quando eu coloquei aqui Um public static void set count Passando o contador E o contador aqui Ele incrementa Com mais Aqui na hora que a gente dá o set Eu não preciso pegar o nome do meu objeto E dar um set count Para eu conseguir usar ele Não preciso fazer isso Eu faço direto o nome da classe ponto Tá? Fazendo isso automaticamente Eu consigo usar a propriedade da classe direta Tá? A mesma coisa Se eu tivesse aqui Dentro da classe main Uma variável Um método Chamado de hello Tá? E aí se eu chamar esse hello aqui Eu consigo chamar ele direto Por que? Porque eu estou chamando de uma outra Um outro método estático Tá? Métodos estáticos Podem chamar outros métodos estáticos Mas depois a gente explora mais Esse fundamento de quem chama quem E a ordem que ele chama Então Vamos recapitular de novo Você pode assistir essa aula de novo Porque era um pouco complexa Para você entender de primeiro Mas entenda os dois princípios fundamentais Sempre quando a gente declara um objeto Uma propriedade Sem ser estática Ela pertence àquele objeto Ela só pertence a ele Então o usuário Thiago vai ter um número de contador O usuário César vai ter um outro contador E o usuário João vai ter o outro contador Quando a gente declara ela como estático Automaticamente essa variável é compartilhada Em todos os objetos que pertence a essa classe Então Esse valor fica preso na classe Então tanto o usuário João Quanto o César Quanto o Thiago Vão enxergar o mesmo número Porque ela pertence à classe Que originou esse objeto Por isso que A troca desses valores Não precisa ser feita pelo objeto em si Eu não preciso pegar aqui o count E trocar a propriedade dele aqui Não Eu vou trocar pelo usuário Pela classe É a classe que vai trocar a propriedade de classe Então é como se fossem variáveis de classe E outras são variáveis de objetos As variáveis dos objetos Pertencem só àquele objeto Se você der um new em outro objeto Vai zerar tudo E vai começar a contar tudo de novo E se você usa a variável de classe Ela pertence a todas as classes Aquela classe E todos os objetos que estão Surgindo a partir daquela classe Então esse é o fundamento de static Tanto para variável quanto para método Se você quiser trocar alguma propriedade Você pode usar o static Para fazer isso E ela permanecer viva Globalmente Em todos os objetos Mas geralmente a gente usa isso daqui Quando a gente quer fazer alguma coisa Utilitária E a gente vai entrar em outros assuntos De utilitário depois Então só reveja essa aula de novo Com calma Faça os exemplos Coloca as coisas estáticas Tira a estática Cria o objeto Usa a variável direto da classe Para você entender esse conceito de objeto e classe O fundamento mais importante é A classe sempre é um molde Que vai sair múltiplos objetos dentro dele Cada objeto vai ter uma propriedade diferente Cada objeto vai ter a sua propriedade Agora quando a gente tem variáveis de classe Como esta daqui Ela é compartilhada dentro dos objetos Então todos os objetos vão enxergar A mesma propriedade Se aqui tiver 10 Todos os objetos vão enxergar 10 Agora se não tiver estático E um objeto tem 10 e o outro tem 0 Cada um vai enxergar o seu Tá bom? Então esse é o fundamento de estática Em métodos que a gente vai eventualmente usar Durante o desenvolvimento do dia a dia Tá bom? Então esse é o vídeo de hoje Veja aí de novo Que é importante para você reforçar a ideia Então eu vejo você no próximo vídeo